olá gente tudo bem com vocês comigo está bem graças a deus estou aqui com mais esse vídeo iniciando vídeo vocês aqui mostrando a planta que tem aqui na nossa região ela é original lá do méxico chama caladura e essa fruta aqui ela é uma fruta cobertiva né ela está muito bem aqui no brasil só tem em todos os lugares que a gente plantar vem vários lugares que tem ela não se gosta muito de chupar ela a frutinha muito assim pode fazer a salada ela serve para fazer remédio para gripe também e essa plantinha a graça a ave dela chega até 3 essa aqui tem uns 4 metros mais menos pode chegar até a 6 também o tamanho dela e é isso gente se vocês souber o nome dela no lugar e diferente se deixou o nome aí se conhece por esse nome mesmo que pode ter outros nomes tem mais um nome original dela é a caladura se você gostou do vídeo e deixe seu like aí comente compartilho com seus amigos aí com os colegas que gostam dessas coisas dessas frutas da natureza eu acho que quase todo mundo gosta aí tem umas verdinhas aqui e é isso e muito obrigado e vai acompanhando o vídeo aí e até o próximo vídeo e lembrando gente eu falei que ela chegava a 6 metros ela chega até 12 metros e a flor dela que a gente faz remédio remédio para gripe para infecção se tiver de garganta essas coisas que a gente faz com a flor desse da caladura e é isso aí essa fruta é uma fruta é uma fruta muito docinha pode fazer ela até na salada também a saladinha a gente faz pode colocar ela também e é isso deixa seu like para fortalecer o canal aí ajuda a nós a chegar aí mais para frente aí valeu gente abraço a todos aí e até o próximo vídeo aí grande abraço e aí e aí e aí